Então, bem, já está. 20 de maio de 2018, tratamento, ou seja, início de tratamento dos ovinhos de Andorinha encontrados no chão, enfim, das arcadas do convento de São Francisco, antigo convento de Santo António em Serpa, ok? Filmagem de Fabrice Ziegler. Pronto, portanto, com um pincelinho, limpar a casquinha do ovo de Andorinha, Andorinha das Chaminés, tem uma casquinha muito, muito, muito fina, tem que limpar a casquinha, para tentarmos ficar com os ovinhos mais branquinhos possível. Portanto, isto é também o Gabinete de Curiosidades K. Renarte, o Prefinst, o trabalho de investigação artística, passa por este lado de tratamento das peças dos objetos com alma encontrados, encontrados, que depois são usados em espetáculo, em exposições, em instalação, no que for. Portanto, este estará mais ou menos pronto. Vamos deixar secar. Um, passamos para o outro, molhamos primeiro, o pincel ideal, não podia ser melhor. Talvez oito. Não, é quarta-feira nova. Quarta-feira nova. Quarta-feira nova. Estou só a fazer uma recolha de imagens para o Luís e depois vou finalizar o nosso pitu, o nosso jantar. Pode fechar, se quiser, Fabrício. Obrigado. 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 Obrigado.